Ela tá solta, de tanto que ele prendeu Aquela boca, tá procurando cara que nem eu Que deixa ela de boa pra dançar na pista Entre quatro paredes faz o que ela gosta Sabe aquela sentada que ele perdeu Deu, deu, deu Agora é tudo meu, seu coração não faz tum-tum Agora ela só bate com bumbum Seu coração não faz tum-tum E agora ela só bate com bumbum Agora ela só bate com bumbum Agora ela só bate com bumbum Ela tá solta, de tanto que ele prendeu Aquela boca, tá procurando cara que nem eu Que deixa ela de boa pra dançar na pista Entre quatro paredes faz o que ela gosta Sabe aquela sentada que ele perdeu Agora é tudo meu, seu coração não faz tum-tum Agora ela só bate com bumbum Seu coração não faz tum-tum Agora ela só bate com bumbum E agora ela só bate com bumbum Seu coração não faz tum-tum E agora ela só bate com bumbum E agora ela só bate com bumbum 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 Denis e Kevinho, eu tenho certeza que por essa você não esperava BUM! E agora eu vou te mostrar Agora ela só bate com bumbum E aí Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar